Rio Preto está com mais de 370 vagas disponíveis no Balcão de Empregos. A maioria é para uma rede de supermercados que vai abrir mais uma unidade na região norte. Melissa Alcântara está no setor do emprego do Poupa Tempo de Rio Preto e tem as informações para a gente. Oi Mel, bom dia para você. É uma notícia e tanto para quem está precisando de uma vaga, né? Olá Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Sim, uma excelente notícia, não é? Principalmente nesse período em que o número de desempregados ainda é tão grande em todo o país. E como você disse, a maioria dessas vagas são por conta de uma rede de supermercados que vai abrir mais uma loja aqui na região norte da cidade. E por conta dessas vagas, Casa Grande, olha só, desde bem cedinho o posto aqui do atendimento do Poupa Tempo em relação ao trabalho e emprego está bastante movimentado e a gente convidou o secretário do trabalho aqui de Rio Preto para falar um pouquinho mais sobre essas vagas, dar mais alguns detalhes. Que vagas estão sendo oferecidas? Secretário, bom dia. Bom dia a todos. Hoje a Secretaria do Trabalho conta com 378 vagas abertas no nosso balcão de empregos. Tem uma rede atacadista muito grande abrindo sua terceira loja na região norte do Rio Preto. Só essa rede atacadista consta com 253 vagas. Operador de caixa, operador de telemarketing, recepcionista, gerente administrativo, tesoureiro, vigilante. Então são 253 oportunidades só nessa empresa. Mas o que está acontecendo, o que está ocorrendo? Muitas mensagens de WhatsApp, mensagens de Facebook estão indo, essas pessoas estão indo diretamente nessa empresa, tentando fazer entrevista. Não é assim que funciona. As pessoas têm que passar no balcão de empregos, na rua Ondina número 216, ou aqui no Poupa Tempo na Praça Laranja, ou na sua casa, em algum lugar que ela possa acessar a internet e inserir o seu currículo. Porque ela ensina o seu currículo, naquela vaga que ela está disposta, que o perfil dela se enquadra, a empresa vai entrar em contato com essa pessoa através de um telefonema, através de um e-mail, para ela ir fazer essa entrevista. Aí vai agendar o local, vai agendar o horário, tudo certinho. Não adianta essas pessoas correrem para o local onde não está agendado, que não vai ser atendida. Foi feita uma parceria entre a empresa e a prefeitura para oferecer esse tipo de serviço e a pessoa deve se dirigir aqui à Praça Laranja do Poupa Tempo ou até a Secretaria de Emprego. Com que documento? Correto. Essa parceria é dessa grande empresa, Tacadistas, junto com a prefeitura, onde essas pessoas têm que vir até nós. Vem até nós, inserir o seu currículo na vaga existente, aí vai ser receber um telefonema, ou através de um e-mail, para ir no local agendado, hora marcada, sem ter tumulto, sem nada, senão não vai ser atendido. Tem que levar RG, CPF, que tipo de documento ela precisa levar? A pessoa precisa levar a carteira de trabalho, CPF e RG. E em relação a esse número grande de empregos, o que isso significa para o município? O que representa uma injeção na economia? Como é que fica? Com certeza. Do ano passado para esse ano, o Balcão de Emprego está com 56% a mais de vagas de emprego. Isso é ótimo para a cidade do Rio Preto, ótimo para a região nossa. E também a gente está tentando fazer e vai fazer para o próximo mês já, requalificação, curso de qualificação profissionais, porque muitas pessoas não se encaixam na vaga porque não tem a qualificação profissional. Não tem um curso básico para encher essas vagas. Então, fiquem atentos. A gente está em contato com a ETEC, junto com a FATEC, junto com vários órgãos para a gente fazer SENAC, fazer cursos profinalizantes para essas vagas, para as pessoas ficarem qualificadas para essas vagas. Tá ok, secretário. Muito obrigada pela sua participação. E outras informações também pelo site riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos, Casa Grande. Tá certo, Bel. Obrigado pelas orientações e uma oportunidade de tanto.